Música Fala pessoal, sejam bem vindos a mais um Let's Play de Monster Hunter Rise Galera, eu tô aqui com o set do Akin Son, deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu tô com o ataque de fogo nível 3, eu tô com o olho crítico nível 1, bainha rápida 1, velocidade de regeneração e corredor de parede Lembrando que o olho crítico do corredor de parede eu tenho graças a esse meu talismã O restante aqui eu tenho na armadura mesmo, no caso ataque de fogo numa parte Vou passando aqui pra vocês dar uma olhada o que tem em cada parte Infelizmente como ele é um set de low rank, eu não tenho nenhum slot Eu tô aqui com a Lambda de Barbaroi 1 galera Essa espada, ela não é uma arma do Akin Son Porém uma arma muito bacana que tem aí desde a segunda geração Eu não lembro se tem essa espada na primeira geração Mas é um GS muito bacana ali que eu fazia Por incrível que pareça com algumas partes, se eu me lembro bem, de Hermitor Mas é isso, vamos lá galera, vamos partir pra próxima caçada Falar ali com a nossa querida Rinoa, vamos pegar a próxima quest aí Vamos lá, opa, estou muito bem Rinoa Ela perguntou ali se eu tô bem, né Vamos caçar aí um Tetranodon Atrás aí de GS Deixa eu ver aqui se tá organizado os meus itens Tá certinho E vamos, opa, vamos comer um dango aqui, né Vamos lá Eu já deixei tudo certinho aqui, a gente só vai apertando, né De nada Vamos lá galera, vamos partir aqui pra quest Vamos atrás aí do... Tetranodon, né Eu tava lembrando, eu tava esquecendo o nome do monstro aqui do nada, né Do nada me deu um branco Vamos lá, vamos atrás do Tetranodon Ele deve ter uma fraqueza aí pra fogo Eu vou deixar vocês com a apresentação aí desse pato gigante, né Oide, oide to O mizu no naka Erus Erus A az A Erus Erus A O que é isso? 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 Vamos lá. Beleza. Ele tá lá pra cima, lá no mapa 10, como vocês podem ver, né? Então vamos até lá. Vamos começar a nossa caçada aí ao Tetranodon. Ele tem alguns golpes baseados em sumô, né? E ele é baseado em uma criatura chamada Kappa, né? Eu não fui a fundo aí atrás da história dessa criatura, né? Mas é um dos Onis que ele é baseado, né? Que é do folclore aí, japonês. Amiguinhos, vocês por aqui... Acho que eu não peguei o primeiro, e o primeiro acho que é de ataque. Deixa eu ver se ele... Ah, não. Ele é verdinho. Verdinho é de vida, né? Não tem problema não. Vamos voltar lá e vamos atrás do... Tetranodon. Tá ali, galera. É o Tetranodon. Tô com o setup básico aqui dessa GS, né? Não tô usando aí o skill secundário, então vamos começar. Vou ver se eu consigo acertar ele aqui. Beleza. Ó, eu dou um belo com dano, até porque essa arma tem um belo de um ataque de fogo. Uma coisa que eu sempre vou usar é isso aqui pra aumentar um pouquinho o ataque. Ó lá, ele levanta as mãozinhas como um lutador de sumô, né? Opa, deu o tapão. Ele tem o pisão também, bem parecido com o lutador de sumô. Quando eu vi essa curiosidade eu falei, meu, que bacana, né? Eles pegaram um monstro da franquia e incorporaram ali algumas... Na verdade é uma coisa da... Vamos ver se eu consigo... Ah, errei. Eu, infelizmente, não sou muito bom de acertar esse golpe, né? Ah, não, eu troquei o ataque sim. Esse aqui é um ataque secundário, não é um ataque inicial. Ah, errei. Tem que calcular bem aqui a distância desse golpe, né? Eu pensei que eu não tinha trocado, pessoal. Mas esse aqui, ó... Essa... Peraí... Essa avançada com a espada é um ataque secundário que tem, né? Não é a um badar paradão que vem aqui. Beleza. Ah, ele me agarrou. Não, 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 não. Tá. Ó, uma coisa que todo monstro faz. Eles gostam de pombar, né? Mas quando ele pega e joga o Hunter, você pode fugir se você tem um cabo inseto, né? Fica até interessante ter acontecido isso pra eu mostrar pra vocês, né? Ó, um ataque de sumô. Não consegui virar o meu Hunter ali. Ai! Peraí! É, isso aqui é perigoso, eu sabia. Mais um ataque de sumô, né? Com aquele pisão lá. Eu não sei o nome desses ataques, né? Até porque eu não sou familiarizado com esse tipo de luta, né? Mas é bem bacana mesmo. Vamos lá. Ó, até que tá dando um dano bom aqui pra um monstro... Inicial, né? Digamos assim. Vamos lá. Vamos lá. Olha, meu. 225. É muito dano pra um... Oi! Sai daí! Nossa, essa arma, ela vem com 45 de dano de fogo. Eu acho que ele tá realmente sofrendo aqui, né? Vamos atrás dele. Eu não lembro se o Tetranodon, ele faz parte da história, né? Do jogo. Então eu não sei se depois dele vai rolar alguma cena ou não, né? A gente vai descobrir isso daí. Algo mais. Vamos tentar dar um golpe carregado nele. Ai, pula! Ah, eu não pensei que ia pegar. Eu acabei não conseguindo fazer o follow-up, né? A sequência do golpe, né? Certo. Ele só pegou um dano pequeno ali. Toma cuidado com esse pisão dele. Acho que agora vai dar pra... Encaixar. Vamos ver. Ai, filha da mãe, ele deu um passo pra trás. Flagelo de água acaba com vigor. Use... Acaba investida... Ah, acaba investida. Resolve. Deixa eu ver uma coisa. Não, não é isso, né? O que seria acaba investida? Tem algumas coisas que podem ser meio básicas, porque eu também não sei direito ainda. Ó, não vai rolar. Não vai rolar. Peraí. Fiquei num ângulo diferente do bicho ali. Eu percebi que eu não ia conseguir. Ele encheu ali a boca dele. Ficou grandão, que nem acontece com os antrios, né? Caso ele bebeu água. Opa. Ficou mais pesado. Olha isso, mano. É, vai ter que calmar nessa hora. Ai. Às vezes eu esqueço de usar isso, né? Ah, é verdade. Ele usa esse ataque aí, ó. É aquele empurrão, né? Que os lutadores de sumô costumam utilizar. Que eu também não sei o nome do golpe, mas... Eu sei o nome do estilo de luta. É bem bacana saber que ele é baseado nesses estilos. Porque a gente consegue visualizar, né? Esses golpes aí no... Ó lá, ó lá, ó lá. Ó o pisão, ó o pisão, ó o pisão. Ainda bem que eu saí de perto, porque ele faz um caminho. Opa. Vamos usar aqui o... Acho que agora pega, hein? Ah, mano. Eu mirei pro lado errado. Foi sem querer. Desse jeito não vai pegar porque ele acaba ficando nas minhas costas, né? Então eu não consigo dar sequência no golpe. Tá, não precisava ter se jogado. Isso aí já foi mais um erro do meu controle. Era só ter rolado um pouquinho. Vamos ver se pega. Opa. Chegou. Ele vai encher a água. Acho que eu consigo acertar isso aqui, hein? Ó, 166 o dano. Será que se a gente tivesse verde eu ia acertar ali próximo dos 200, né? Ó, vai ele novamente. Tá aqui na frente que... Opa, meu Deus. Eu já ia falar que ele tava até resistente. Mas não. Ele já tava sendo finalizado. O dano que a GS dá, né? Ele é muito alto. Essa GS aqui, ela tem uma quantidade ali de fogo bem alta, né? E como o Tetranodon é um monstro de água, eu acredito que ele seja fraco a fogo, né? Não sei exatamente porque eu não fiz essa pesquisa, mas eu vou ver se eu trago aí nos próximos episódios, né? As pesquisas mais corretas aí em relação aos monstros, né? Pra não ficar nessa dúvida, pessoal. Então peço desculpa por essa, né? Bom, deixa eu fazer uma pose aqui com a arma. A GS tem umas bacanas. Essa aqui é legal. Essa aqui é preparando para cortar. Bacana que eles adicionaram esse daqui já dentro do jogo mesmo, né? Você não precisa comprar essas poses como era no Monster Hunter World. E é isso, galera. Esse foi o Tetranodon. Vamos retornar aqui pra vila de Kamura e ver se tem alguma coisa interessante pra gente lá, né? Se foi uma quest aí da história ou não. Eu acabei nem lendo a descrição da missão também, né? Nossa, consegui dropar um bico dele aqui, ó. Não sei se é raro, mas geralmente bico de monstros costumam ser raros, né? Vamos lá, vamos retornar aqui pra Kamura. Tá dando dicas aí sobre o Amiibo, né? Tem que tomar cuidado porque, às vezes, o Loding aqui dá alguns spoilers, né? Por sorte, ele não tá falando nada tão interessante assim, né? Bom, não temos ninguém na vila, principalmente a Hinoa, né? Eu falei Hinoe porque o Fujin aqui, às vezes, ele chama ela de Hinoe na linguagem japonesa, né? Como a gente não tem ela pra falar nada com a gente, não tem ninguém na vila, então não foi uma quest Não foi uma quest da história, né, pessoal? Então, deixa eu me despedir aqui de vocês. Nos vemos no próximo episódio. O meu cachorro, acho que ele tá com a armadura do monstro que eu não enfrentei ainda, né? Acabei soltando um spoiler pra vocês aí, mas ele tá chegando, né? E aí eu falo pra vocês quando a gente chegar lá, né? Bom, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo episódio, pessoal. Falou! Fui!